Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre Playstation. Sim, a Sony está com medo, a Sony está se borrando porque o Playstation 5 pode fracassar? Bem, basicamente nos últimos dias tivemos declarações conflitantes com as expectativas da própria Playstation em relação às vendas. Mas para piorar tudo, meus amigos, sabe o que aconteceu? Sim, temos uma notícia que vai deixar você ainda mais encucado, né? O mercado também sentiu a pressão por parte da Playstation e das frases ditas por Hiroki Totoki, em relação, é claro, à diminuição de vendas do console e também, é claro, em relação ao fato de termos menos exclusivos. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe o seu like, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar, gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a dois Playstation 5, dinheiro no Pix e muito mais. Clica aí, primeiro comentário fixado, primeiro ganhador ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix, segundo ganhador ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix, terceiro ganhador ganha 2 mil e o quarto ganha quinhentão. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Bem, meus amigos, pra quem não sabe, as declarações feitas nessa semana por Hiroki Totoki acabou causando uma grande comoção na indústria. Não me entendam errado, viu? Não quero dizer que a Sony por inteiro está quebrando, falindo e nada do tipo. Mas as falas do Hiroki fizeram com que prejudicasse, de certa forma, né, os rendimentos da Playstation. Falas como o console chegou na sua metade do ciclo, né? A primeira metade foi até agora e agora já estamos na metade do ciclo. O PS5 não vai vender tudo o que a gente imaginava. A gente imaginava 25 milhões e vamos vender apenas 21 milhões em 2024. As falas do estilo que não teremos nenhum exclusivo e, consequentemente, exclusivo, first party, sequência. E isso daí, eles falam que também vai impactar na questão das vendas. Vai fazer com que o console venda menos. E ele ainda completa, é claro, dizendo que como a gente vai ter um upgrade de hardware, né? Ele não deixou isso claro, mas deixou meio que implícito. Provavelmente, até a saída desse hardware, a gente deva também ter uma redução. Porém, o que acontece? Segundo a Bloomberg, né, as ações da companhia japonesa tiveram sua maior queda nos últimos anos, chegando a diminuir 8,4% de uma só vez nesta quinta-feira. No final do dia, eles conseguiram ainda aumentar um pouco, né? Reduzir um pouco, quer dizer, essas perdas, que foi de 8,4% para 6,5%. Porém, isso daí é bem significativo. Se fosse colocar assim na balança, número simples. Se a Sony vale 100, no começo do dia, no começo da quinta-feira, ela passou a valer 91,5%. Após isso daí, 0,6%, perdão. Após isso daí, ela recuperou um pouquinho mais, e passou a valer novamente 93,5%. Mas perceba, ela saiu de 100, chegou a quase 10% de redução de valor. E aí, conseguiu melhorar um pouquinho, ganhou mais 1, 2,1% mais ou menos, né? 2,1%, não, 1,9%, 1,9% em relação ao que ela havia perdido. Sergan Soto, que, para quem não sabe, é um consultor da indústria gamer, falou com o VGC sobre o assunto, né? Abre aspas. Depois da divulgação das vendas no segundo trimestre de 2003, já estava claro como cristal que a Sony nunca alcançaria 25 milhões de unidades neste ano fiscal. O terceiro trimestre foi razoável, mas apenas possível devido às pesadas promoções e descontos durante os feriados. Exato. Ele cita, né, que a Sony, durante o último trimestre, ela conseguiu meio que quebrar os recordes de venda. Mas, ao mesmo tempo, os números dos outros três trimestres, né, no caso, os outros nove meses, foram abaixo do esperado, fazendo com que a estimativa de 25 milhões de unidades passasse para 21. E a previsão de que em 2024 eles vão vender ainda menos, né? Pelo menos até a chegada do PS5 Pro. Recentemente, inclusive, a companhia fez até um corte significativo no preço do PS5 Slim na Europa, para quem não sabe, tá? O modelo mais recente foi de 550 euros para 470. Parece que esse daí vai ser um dos preços que eles vão praticar durante a época de promoções. Mas, não está sendo o suficiente para alcançar as metas que foram almejadas pela PlayStation, né? E aí, onde que a gente chega? A gente chega, realmente, num momento em que eu fico em dúvida. O que que eles estão pensando? Porque isso tudo começou com quem? Com o nosso querido Jim Ryan. Jim Ryan, com a sua técnica malevolente, né, de conseguir pegar e fazer tudo, ganhar dinheiro onde não dá para ganhar, vamos transformar a PlayStation numa Apple e tudo mais. E quando a gente fala em transformar a PlayStation numa Apple, a gente não fala de forma positiva, guys. A gente fala de forma negativa, porque para mim é muito negativo o que a Apple se tornou. Eu lembro de uma época que, realmente, os aparelhos da Apple, eles eram extremamente atualizados, né? Extremamente, tipo assim, tinha um upgrade enorme de uma geração para a outra. Eu tive, por exemplo, dois, três iPods, tá ligado? Eu lembro que esses iPods, a cada geração, ele ficava uma coisa de louco. E aí, eu me lembro que eu tive, o primeiro iPhone que eu tive foi aquele 2G. E aí, depois eu tive o 3. O 3 para o 2G, velho, era uma coisa bizarra. Quando foi para o 4 ainda, eu acho que eu tive o 4S, na verdade, eu falei, meu Deus, que telefone é esse? Uma coisa revolucionária, né? O telefone começou a ser todo de vidro. E um vidro que não quebrava tão, tão fácil. E a mesma coisa aconteceu até mais ou menos ali, o falecimento do Steve Jobs, né? O iPhone, ele tinha upgrades enormes de uma geração para a outra. Hoje, ser comparado com a Apple, não é algo positivo. Não é algo que uma empresa deve se almejar, na minha opinião. Quando eu falo de tratamento para com o público. E é basicamente isso que a PlayStation está fazendo, né? Porque, querendo ou não, hoje a PlayStation lança mais gadget. Quando eu falo de gadget, eu falo de controle, fone, a porra toda, do que jogo. Atualmente, a PlayStation lançou 4 headsets. Dois só no ano passado. A PlayStation lançou uma porraiadada de cores de controle. Ela lançou dois novos controles no ano passado. Ela lançou o VR. Ela lançou o portal. Mas jogo, está saindo menos jogo first party do que gadget. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso é coisa de Apple, na minha opinião. E aí, ela vem a público e revela. Realmente, a gente não vai conseguir vender o tanto que a gente queria vender. E vai piorar, porque a gente não tem nenhum exclusivo de peso para sair esse ano. Aí, eu te pergunto. Olha o tamanho da pica. Olha o tamanho da pica que o Hiroki Totóki está tendo que trabalhar. É bizarro, velho. É bizarro. Então, a minha opinião em relação a isso, é que a PlayStation devia lembrar. Como ela conseguiu a liderança na geração passada. Como ela conseguiu atrair esse público seleto, né? Que ela acabou conquistando depois de ter uma geração muito difícil, que foi a geração do PS3. Não vamos esquecer isso. A Sony não ganhou a geração do PS3. Quem ganhou a geração do PS3 foi o Wii. E mesmo você falando, ah, mas depois o Wii acabou, parou de vender. Os jogos do Wii não vendiam tanto, igual no começo. Tudo bem, tudo bem. Vamos discutir isso. Mas a Sony passou quase que a geração inteira atrás do Xbox. Somente ali no final que ela conseguiu ultrapassar o Xbox 360. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, deve-se olhar isso com muita, muita atenção. Porque, da mesma forma que o Phil Spencer falou, a geração passada foi a geração que a gente não podia perder. Foi a pior geração para perder. Eu falo agora para a PlayStation que essa geração também vai ser significativa. E perder essa geração não significa somente vender menos console. A Sony está tirando o olho do streaming. E o streaming da Microsoft vai estar daqui uns dias até na calculadora da HP. Tá ok? E aí, depois disso, quando eles verem que a Microsoft, a Xbox conseguiu transformar a forma com que o gamer joga, eles vão chorar. Porque um monte de gente fala assim, por que eu vou comprar um videogame se eu posso simplesmente baixar o aplicativo na minha TV e jogar? Ah, mas não é a mesma experiência. Beleza, mas pela experiência, mais ou menos, eu não gasto nada. Pela experiência top, eu gasto 5 mil, 6 mil, 7 mil. Né? Então, Sony está sofrendo na pele, sofrendo no bolso, o fracasso dela. E aí, está com medo ou não está? Na minha opinião, está sim. Porque ver a público falar é porque acusou o golpe. Bem, comentem aí o que vocês acharam respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de achar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou, blogangue, aquele abraço e foi!